Flip, vertical e freestyle. Estas são apenas algumas das palavras que fazem parte do vocabulário dos amantes do skate. E para celebrar o Dia Municipal do Esporte, Diadema recebeu no último domingo a segunda fase do circuito de skate da cidade. Legenda Adriana Zanotto Os jovens animados compareceram ao Parque do Passo e se arriscaram em manobras radicais. O evento foi organizado pela Associação de Skate de Diadema, criado em 2011, com o objetivo de promover campeonatos no município. Música Gabriel, fala pra mim o que significa hoje esse evento pra você que está andando skate. Ah mano, é uma evolução no skate em Diadema, que não tem muito campeonato, aí quando tem cola vários moleques de fora e é reconhecimento da pista que é da hora. Da hora? Faz tempo que você anda de skate? Ando de skate há 4 anos. Pô, legal hein cara. E sempre rola esse tipo de evento aqui em Diadema? Ah, tem 5 vezes por ano esse evento. Não é direto que tem, mas tem. E você conhece toda a rapaziada aí? Como é que funciona? Conheço o seu local aqui de Diadema, conheço todo mundo. Demorou, então olhando pra câmera manda um salve aí pra galera que vim curtir aí o Diadema Portal. E salve aí todo mundo, seja bem-vindo aí. Skate é nóis. Música Meu nome é Dário, sou da Coordenadoria da Juventude. A gente apoia esse campeonato, que é um campeonato realizado pela Associação de Skate de Diadema e tem a colaboração de juízes da CBSK, que é a Confederação Brasileira. Eu represento também a Prefeitura de Diadema através da Coordenadoria da Juventude e a gestão do Prefeito Lauro, que a gente agradece, que proporciona tudo isso aí pra gente poder continuar o trabalho de skate em Diadema. O trabalho que é desenvolvido junto da Coordenadoria com a ASD é justamente um trabalho de inclusão social. A gente usa o skate, o esporte, pra conseguir ter acesso às pessoas e buscando essa mesma linha de pensamento, de ajudar, de fazer inclusão social, de fomentar um pouco mais de cidadania na nossa cidade, a gente acabou também ajudando o fundo social, que é um fundo que tem na cidade, que ajuda as pessoas onde tem uma renda muito baixa a ganhar uma segunda profissão ou até mesmo a primeira profissão e melhorar a renda. A gente tem uma deficiência muito grande em aparelhos públicos voltados para o skate no município. A Associação de Skate vem aí se desdobrando, a gente já conseguiu conquistar esse espaço aqui atrás, que é um espaço coberto para a modalidade de street, então já foi um ganho, mas estão vindo outros ganhos aí, que seriam, vão ser construídas mais duas pistas de skate, uma na região do Inamar, perto do Ciclo Escola, que é um projeto que já vinha, e um outro projeto da Habitação, que vai fazer uma pista de skate perto do CDHU, para poder levar mais lazer para essas comunidades. A cidade estava carente de espaços para a juventude praticar esportes radicais, assim, como o skate. A gente não tinha muito disso aqui no passado. O campeonato aqui da gente, já tem um tempo, está sendo muito bom praticar aqui. Você vê que tem moleques que a gente andava de skate há muito pouco tempo, a evolução deles é tremenda, é maior. Então, hoje, se você ficou em casa, no próximo campeonato, venha, por favor, que você vai ter uma grande recompensa. Você vai andar de skate, vai se divertir, vai ter grandes amigos, grandes pessoas. Os skatistas competiram nas categorias mirim, iniciante e amador. A última etapa da competição está prevista para o mês de novembro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri